Pegue a maçã Tudo vai acontecer Rasga o papel, veja o presente e o futuro também Conte até cem pra descobrir sonhos que vão renascer Quero brincar de amarelinha e num salto voar Na emoção de por você esperar Tic, tic, tac, corre, corre o tempo fazendo zic-zac Coração sonhando no peito, bate, bate Tic, tic, tac do amor Tic, tic, tac, corre, corre o tempo fazendo zic-zac Coração sonhando no peito, bate, bate Tic, tic, tac do amor Quando o coração bate Tic, tic, tac do amor Pegue a maçã Faça um pedido e conte até três Tchan, 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 tchan Grite chazam Tudo vai acontecer Rasga o papel, veja o presente e o futuro também Tudo vai ser Pra descobrir sonhos que vão renascer Quero brincar de amarelinha e num salto voar Na emoção de por você esperar Tic, tic, tac, corre, corre o tempo fazendo zic-zac Coração sonhando no peito, bate, bate Tic, tic, tac do amor Tic, tic, tac, corre, corre o tempo fazendo zic-zac Coração sonhando no peito, bate, bate Tic, 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 tac do amor Quando o coração bate Tic, tic, tac do amor Tic, tic, tac do amor Se inscreva no canal.